E aí galera, fazendo aqui mais um vídeo, então já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal, comente e compartilhe Galera, hoje o vídeo é bem fácil galera, como deixar sua moto aí com o som de turbo, muito fácil e muito barato Você vai precisar somente de uma arruela galera, então somente uma arruela você pode comprar ou ser usada mesmo né Só que tem que ser do tamanho da boca do escape da sua moto, você aí coloca ela assim galera E aí quando você coloca ela aqui, eu vou já dar umas pancadinhas nela aqui, que ela ainda está um pouco solta Você vai drogar ela assim ó, você aí regular ela, para ela ficar tipo com som de turbina Então eu vou dar uma batidinha nela aqui, que ela ainda está solta ó E vou regular ela, vou mostrar para vocês Pronto galera, acabei de colocar ela aqui ó Agora eu vou estar ligando a moto aqui, mostrando para vocês o barulho que vai ficar Dá para perceber galera, que ela ainda não está com barulho muito bem ainda, mas eu vou mostrar para vocês Acelerar aqui ó Já está assobiando um pouquinho, mas eu vou regular ela mais um pouquinho aqui ó Diminuiu E pronto galera, tem mais umas pancadinhas nela aqui ó E aí regulei ela, ela fica assobiando bem muito bem agora Aí vai dar o seu gosto né Se você quer que ela fique assobiando muito ou pouco mesmo Então eu vou dar uma acelerada nela aqui para você ver Pronto galera, é isso aí Ficou boa demais Deixa o seu like, se inscreva no canal Comenta e compartilha o vídeo Valeu